Foi no Mangueirão as semifinais da primeira Copa Jataí Futebol Society aberto. Hoje foi a semifinal, o primeiro jogo, aliás foi um excelente jogo, empate 2x2, agora a equipe do reumatismo se classificou para a grande final e agora vai ter mais outro grande jogo. O público que compareceu está gostando, vendo grandes jogadas, grandes gols e espero que o torcedor possa vir também nessa grande final que está prevista para o dia 24. Eu avalei o campeonato, foi bastante equilibrado, já visto que nós fizemos a lista, pôde jogar 5 jogadores para cada equipe, então foi bem equilibrado, grandes jogos, grandes gols, grandes atletas, os atletas melhores já estavam participando do campeonato. Estou bastante satisfeito com o desempenho de todas as equipes e proporcionou grandes jogadas, grandes jogos e tenho certeza que vai ser mais um grande jogo agora na semifinal e também na final, tenho certeza que vai ser uma grande final também. Primeiro lugar, 2.500 para o primeiro lugar, 1.500 para o segundo e 500 reais para o terceiro lugar e troféus, troféu de astileiro e goleiros menos vazados também, está sendo premiado também. É, Fabinho, há já visto agora no próximo final de semana o feriado prolongado, a gente decidiu colocar no dia 24, 24 agora de novembro, então toda a comunidade está convidada para participar da grande final aqui no Mangueirão, a disputa do terceiro lugar às 16 horas, às 17 horas, a grande final dia 24 no sábado aqui no Mangueirão. Todos convidados para participar com a gente aqui. Obrigado.